Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é a Rúbia, eu tô de volta aqui, ó, do LEGO Jurassic World em busca da platina. É nóis, então vamos aqui, ó, mergulhar na bolsa, porque vai ter uma chave que a gente abrir ali, pra gente liberar uma área aqui, pra fazer mais alguma coisa, tá certo? Aqui, ó, pá, só girar, girou, fatiou, pegou. Vamos liberar tudo aqui? O que é que vamos fazer aqui? Não sei. Bom, liberamos mais uma área aqui, então vamos fazer essa área aqui. Aqui, ó, tem que entrar um pequenino aqui. Calma aí, meu filho, eu vou te ajudar. Oi, Ito. Aqui, ó, só pegar um dos moleques aqui. Oh, é. Show. Gostei. Beleza, pegamos um mini kit aqui, um Golden Brick. Deixa eu usar a Minazinha agora. Pra ela usar o tablet maroto dela aqui, ó. Show. Vou ter que usar um dinossauro ali pra abrir. Deixa eu trocar. Vou pegar aqui o Paxifalossauro. Toma, pode ser só o osso mesmo. Toma. Oi, é. Tá troca? Boa. Vamos ver o que mais tem pra cá. Esse aqui, não sei se vocês lembram, mas é o início do... Da primeira fase do game. Bem legal aqui também. Dá pra que esse bicho tampa a tela inteira, quase. Ó, tem outro bagulho ali, ó. Ah, não. Que é... É o bagulho da missão. Tá, tem que ser o Owen. Nick Van Owen. Nick Van Owen. Toma. Vamos abrir. Vamos abrir. Salvei, meu irmão. Espera aí. Você não é um Raptor. Claro que não. Se bem que isso não deve ser novidade pra eles. Obrigado. Achei mesmo que os Raptors tinham aprendido a usar ferramentas. Uh. Não vai contar como salvamento aqui, não? Ah, já posso comprar. Compra logo, vai. Já comprei o cara, já. Olha lá. Salvei o tratador dinossauro Zeke. Deixa eu virar o Barry. Para eu poder atirar. Olha ali. Toma. E aí? Só mais um ali. Vamos equipar. Toma. O que é que é que eu vou fazer agora? Aqui. Vamos lá. Puxei. Puxei. Oh, yeah. Golden Brick. É nóis. Com licença. Com licença. Tem mais alguma coisa pra cá? Tem um monte de moedinha aqui, ó. Quero moedinha. Me dá. Boa. Só que acho que já foi tudo, né? Tem nada ali. Desce aqui. Aí vamos ali pra baixo. Vamos descer aqui, ó. Ah, tá. Eu tenho que... Virar o Nick. Tirar uma fotinha aqui, ó. Salvar o... Funcionário aqui, ó. Ó, só o Samuel Jackson, velho. Posso comprar ele também, ó. Vou comprar. Comprei, Z. Só comprou todo mundo, velho. Foda-se. Beleza. Compramos o Ray Arnold aqui. Ó, tem mais um bagulho aqui, ó. Vou precisar de um Velociraptor. Beleza, deixa eu pegar o... Deixa eu virar o Velociraptor. Aqui. Vou virar o Charlie. Toma. Espera. Sai. Toma. Vai. Vai. Toma. Toma. Tem tempo. Vai, corre. Isso, tá apertando um quadrado aqui nem doido aqui, velho. Vai que tem tempo. Nossa, soquei até o Velociraptor. Desculpe. Desculpe aí, Charlie. Vou levar tudo aqui. Boa. Sai, diabo. Sai, meu filho. Ai, filho da puta pro gole. Como é que eu faço a corridinha aqui? Não sei. Vou pegar aqui o... Espera. Espera. Vai que eu faço a corridinha aqui. Vai. Ah, tem que fazer alguma coisa. Ah, tá. Vai. Correr. E... Foi. E... Foi. 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 Ae. Foi. Foi. Ae. Foi. Ae. Foi. já tô vendo onde aqui tá beleza nossa aqui é bem melhor do que fazer corridinha de barco hein nem se compara mais um Golden Bridge 116 Gostei acho que finalizou né não tem mais nada subir aqui vem vambora Charlie vem que aqui já era não tem mais nada para nós não partiu então vamos sair daqui que a gente ainda tem mais tempo aqui para fazer então vambora vamos ver o que mais dá para fazer aqui aqui eu estava atrás do centro do Jurassic Park agora a gente vai ali para o lado esquerdo agora do Jurassic Park a gente vai vir para cá quebrar primeiro vamos toma quebrei toma vamos andando e quebrando para pegar a moedinha aqui quem estava do Jurassic Park né mesmo né ali do passeio do Jurassic Park já tem aqui ó vamos vir aqui aqui parece que é uma coisa tem alguém que precisa de ajuda ali ó e olha tem um Red Brick ali embaixo ó tá vendo ó então eu não sei se vai ser nesse vídeo ou no outro que a gente vai fazer mas vamos tentar ajudar o ah olha o Red Brick aqui tem uma mina que grita da Alex vai comprar o Dennis aqui comprei show vou montar isso aqui não sei que é isso peraí deixa eu trocar por humano aqui certo vem aqui peraí como é que é posso falar aqui não peraí vai ser um bolinho aqui ó aqui oh yeah ah da hora hein nem tinha visto isso aqui caraca eu nem tinha percebido não na moral ó tem mais um bagulho aqui ó me dá o será que arruma isso aqui não tá então precisa ser o moleque zack arruma aí dá a bica isso boa então nós liberamos aqui a entradinha entendi então vamos ali ó opa golden brick gostei e já tem o Red Brick por aqui ó oi será que você sabe como usar isto é o alimentador automático dos dinossauros eu não consigo entender talvez eu não seja tão inteligente quanto um dino não é não 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 pode ser eu tô usando calças mas tá faltando alguma coisa aqui e e tá agora foi ah é isso mesmo os dinos nunca mais vão ficar com fome deixa eu virar o charlie o 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 falta não é uma coisa me dá a l quero fazer o bagulho aqui crescer eu não entendi não esse bagulho deve ter algum segredinho aqui olha que tem um botão vermelho tá faltando alguma coisa aqui eu preciso achar agora o que é tem um bagulho ali para salvar o dinossaurinho ali aqui eu vou poder sumonar um um dinossauro grande ali vai me dar um caçador pode ir rapidinho aqui calma amiguinho já volto eu vou salvar aí ai meu filho foi Noritia dá para o bichinho aqui toma foi tem mais um bagulho ali tem que fazer uma dupla aqui e aí e aí e aí e aí e aí bom rapaziada eu vou finalizar o vídeo por aqui eu vou dar com vocês o próximo vídeo para continuar daqui exatamente tá certo para a gente continuar a salvar o bichinho lá e o carai beleza então rapaziada valeu se você curtir o vídeo não se esqueça de se inscrever no nosso canal beleza e aí